E aí galera, tudo bom com vocês? Ah gente, fala que tá, tô tudo bem Eu sempre falo a mesma coisa e ninguém responde Não sei o que que eu pergunto, né? Eu tô bem, tá? Eu não te perguntei Ninguém te perguntou Antes de começar o vídeo, se você não é inscrito no canal Você se inscreva e clica no gostei Pra os vídeos chegarem pra você Porque agora o YouTube tá dispareçado Porque ele só tá mandando vídeo pra quem curte o vídeo Eu gostei disso, né? Mas... Pô, sacanagem Hoje vocês, garotos, irão saber o que toda garota faz Quando está sozinha Eu sei que vocês têm curiosidade pra saber isso, tá? Pode morar de olhação Se não tiver fim de nada Garota é um ser que não consegue ficar parada, gente Se não estiver fazendo nada Ela tá fazendo alguma coisa, entendeu? Não, nem eu me entendi também Eu vou começar falando de uma coisa que... Calcinha é uma coisa que estressa a nossa mente O que fazer? Andar sem? É uma dificuldade pra todo garota, né? Vocês não estão entendendo a dificuldade que é Calcinha desgraçada Meu Deus do céu Tanto lugar pra essa calcinha entrar Tá me incomodando essa merda Eu não uso o fio dentro, tá pro negócio não ficar lá dentro Aí vai, eu boto o tamanho de um short lá e outra Não adianta de quê? Não adianta de... Caraca, entrou muito Estou quase chegando no meu coração Olha assim Quando a gente estava naquele momento triste da nossa vida, sabe? Aí a gente vai tomar um banho embaixo do chuveiro O que a gente faz? Hum, curiosidade, né? Um videoclipe Saber que partiu É triste demais Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz Se limpa, salve, ó Que merda, hein? Não dá É difícil aguentar Com a vontade de chorar Quando termina o namoro Vocês acham o quê? Que a gente fica em casa? Fazendo videoclipe no chuveiro chorando? Também, gente Mas não é só isso, não, tá? Acho que é sim Não, não é, não A gente liga pras amigas e chama pra sair, né? A gente não fica parada em casa, não Atende, cara Ah, já atendeu? Oi, amiga Tudo bom? Vamos sair, cara Que puta super à vontade Eu já terminei? Terminei, amiga Quero mais a diversão, entendeu? Amiga, eu tô muito empolgada Eu só tô um pouquinho gripada Que deu dois friados na chuva que eu peguei ontem Não, 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 não Olha só A gente vai sair, tá? Porque quando você dá uma precisão De companhia pra poder sair Quem foi contigo? É, foi ela mesmo Mas eu queria ir também, tá? Tudo vai poder mesmo, amiga Não, não tô chorando, não É, no final a gente chora mesmo, gente Mas a gente consegue viver, tá? Sabe aquelas curtidinhas na foto do boy? A gente vai lá, meu amor Olha quem é quem Perfil a perfil, entendeu? Mas é só quando a gente tá à toa, tá? E quando não tá à toa também Porque é importante Meu namorador é bonito, hein? Que isso? Não vou olhar as curtidas Não vou olhar, não vou Não quero, não posso Não consigo Consigo sim Por que essa estranha? Ela não curtiu a foto, ela deu a meia Ai, meu Deus Tô passando mal O que que tá acontecendo? Olha Eu não vou falar nada contigo não, tá? Não Só ninguém pra falar isso mesmo Meu Deus Tu sabe que eu não sou ciumenta, pai Nossa feia Querida Querida Vai fazer uma progressiva, né? Ficamos em casa tentando fazer o quadradinho Sai tudo Menos quadrado Sai triângulo Sai retomba Bombão Tromba Quadrângulo Mas não sai o quadradinho Hoje não sai o quadradinho, hein? Vamos lá Melhor botar o vídeo alto Tá, vamos lá Vamos lá Primeiro passo é você treinar a perna A perna tem que estar um pouquinho inclinada Você vai descer uma perna Depois desce a outra Vai com o corpo É só dando corpo É a perna Isso aqui O tronco Desce na cima A perna Exatamente Fazer exatamente isso aqui Você vai pro segundo passo Que é o Empinar e desenfinar Que é uma das coisas mais difíceis do que quando você tá treinando Você fica fazendo pra empinar Vai se empinar Os meninos devem pensar assim Pô, dentro de casa ela deve ficar como? Bonitinha como? Caraca Meu amor, se tu vê tu corre 3km e não volta A realidade é essa daí, gente É bom, amor Quê? Ah, não Quê? Estão juntos? Pô Pô, bebê Oi, amor Tá vindo aqui? Não Eu só tenho que dar um jeitinho em mim Eu só tenho que dar um jeitinho em mim Espera só um pouquinho, lindo Tchau Vai, filho, Alisa Alisa, até o cérebro Acho que já tá ótimo Ai, não sei qual batom eu coloco Só tenho esse, né? Ah, eu tô com oito mesmo Vem Eu não quero nada exagerado Então eu vou tacar esse aqui bem fraquinho Pronto Quando a gente tá sozinha A gente gosta de ver cada detalhe do nosso corpinho Esse momento é o que a gente se ilude Com o que não tem E acha que tem Ah, meu dia de academia já tá como? Ou pra assim? Foco, força e ação Isso aqui é amaromba, filho Ó, os quadradinhos do joelho Que perna definida Primeiro dia já tá assim Mas não é no segundo Uh, testarei Ih, tá de novo Aproveitar pra tirar uma foto pro Face Vou nem penar muito pra não achar que é fake Tô natural com a luz do dia Ai, tá ótimo Ai, que lindo Eita Deu um jeito Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe seu comentário aqui embaixo Eu leio todos os comentários, certeza Tô dando a meia Tô lá Tô aqui Aqui embaixo Tá o meu Facebook E meu Instagram Na descrição tem o link deles Vocês podem ir lá E ir lá Um beijo Fui! Tchau Transcrição e Legendas por Quintal